Já pensou em aquecer a sua casa sem uso de ar-condicionado ou piso aquecido? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica bem legal que a gente usa para um sistema passivo, para fazer um sistema passivo de aquecimento usando a luz do sol. Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design, e vou te mostrar nesse vídeo um sistema de aquecimento solar passivo para aquecer a sua casa. Gente, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, e tá um frio de lascar, ou como a gente fala aqui de renguiar cusco, cusco é cachonco, sabe? De assustar até cachorro. Então, gente, já pensou em ter um aquecimento da sua casa usando a luz solar? Eu vou mostrar para vocês hoje um sistema que chama Trombe. Cara, que nome! Trombe. Ele foi batizado assim para homenagear um pesquisador francês que utilizava esse tipo de aquecimento passivo. É um sistema, na verdade, bem fácil, que consiste em... Você tem uma parede que tem uma massa que vai absorver esse calor. Então, você tem uma parede de concreto, ou você tem uma parede de tijolos, uma parede cerâmica, que então vai receber essa luz solar. E aí, gente, para potencializar esse tipo de sistema, você pode pintar essa parede de cor escura, que vai absorver esse calor. E para que isso funcione, o que você precisa fazer? Você tem a parede, e afastada dessa parede, apenas alguns centímetros, assim, uma coisa de uns 5 centímetros, você vai ter uma pele de vidro ou acrílico. O que que faz... O que que acontece, então, para que o seu ambiente seja aquecido usando esse sistema? Que é essa pele de vidro à frente da parede. Os raios solares que possuem onda curta vão passar por essa pele de vidro, vão bater na parede, e essa parede vai refletir uma onda longa de calor. Lá o infravermelho, lembra? Esse infravermelho não consegue voltar por esse vidro, e ele fica aprisionado naqueles 5 centímetros. E isso faz com que aquele ambiente, aquele espacinho ali, vá aquecendo. Funciona como uma estufa. Então, isso vai aquecendo, e lentamente essa parede escura vai radiando calor para dentro do ambiente. E isso, então, vai fazendo com que o seu ambiente seja aquecido de uma forma passiva. Sem o uso do ar-condicionado, sem o uso de uma calefação, sem o uso de um piso aquecido. Bom, para que esse sistema funcione bem direitinho, a gente precisa vedá-lo. Então, é isso aí. A gente precisa fechar lá naquela espessurinha dos 5 centímetros. Essa espessurinha precisa estar fechada. Senão, ó, o arzinho vai passar ali por dentro e vai levar o nosso calorzinho embora. E aí, me diz uma coisa. Bah, bem legal, né? Aquecer a casa, especialmente para nós aqui nessa friaca danada. Muito bom fazer um aquecimento assim, sem precisar ligar e gastar luz. Ligar um ar-condicionado, ligar um piso aquecido, sem gastar luz, gastar gás, etc. Agora, sempre tem uns poréns, né, gente? Gente, detalhe. O que a gente pode esperar disso? Ah, antes de eu continuar, deixa eu falar para vocês também mais um detalhe aqui da parede. Essa parede, como eu falei para vocês, pode ser de tijolos, pode ser de concreto, mas também pode ser do quê? Líquido, água. Hum, que tal uma parede de água? Sim, a gente pode fazer uma série. A gente precisa, na verdade, do quê? De um recipiente, uma parede que funcione com o recipiente. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma referência de um arquiteto que utilizou galões. Galões metálicos cheios de água e que eram aquecidos. Então, essa água era aquecida pelo sistema Trombi, ganhando esse calor pela radiação solar e irradiando o calorzinho para dentro do ambiente. Já pensou, né? Muito louco. Esse negócio da água aí, acho que não ia dar muito certo. Mas vamos trabalhar aí, então, com o tijolo e com o concreto, que já são nossos velhos conhecidos. E aí, pessoal, o que me ocorreu? Bom, aqui no sul do Brasil, está fazendo esse frio que eu acabei de falar, mas também faz um calor. Muita gente acha que, ai, é super fresquinho no Rio Grande do Sul. Não, tem locais, gente, que é um calor danado. Então, e aí? Imagina você lá com o sistema Trombi, naquele calorzinho do inverno, e faz o quê no verão? Bom, tem solução. No verão, a gente precisa abrir... Lembra que eu falei lá daquela espessurinha dos 5 centímetros que precisa ficar fechada no inverno para potencializar, para que o sistema funcione? Então, no verão, esse fechamento precisa, ó, chum, ir embora. Porque aí o ar vai passar por esses 5 centímetros e vai resfriar essa superfície. Bom, tem outra questãozinha. No inverno, a gente precisa, ou para potencializar o sistema, não é que a gente precisa, mas é interessante que essa parede seja escura, para ela absorver mais luz. E no verão? No verão, o interessante seria que ela fosse clara, sabe, pessoal? Porque daí vai refletir. O que a gente quer no verão é que não esquente dentro de casa. E aí, então, quanto mais claro, mais reflexão a gente tem, menos calor fica a superfície. É um sistema que tem essas particularidades. Então, para a gente fazer uma avaliação de se ele é viável ou não, é muito interessante verificar qual é, assim, o percentual, enfim, o que você mais sofre. Você sofre mais no verão? Ou você sofre mais no inverno? O que você precisa mais dentro da sua residência? Se é de calor ou se é de ar frio. E aí, sim, a gente pode lançar a mão desse tipo de sistema. Me ocorreu aqui também, pessoal, o seguinte. Como a gente tem essa espessorinha de vidro, então tem algumas questões, particularidades, que precisam ser consideradas na hora de fazer esse tipo de... ou na hora de adotar esse tipo de sistema. A gente precisa considerar o vidro ou o acrílico. O vidro, tanto o vidro quanto o acrílico, eles riscam bastante. E aí, assim, fica uma aparência feia, né? Outra questão é a limpeza desse vidro por fora e também nessa espessorinha de 5 centímetros. Vocês já pensaram limpar isso entre o vidro e a parede? Hum, lá venho eu de novo com a manutenção, né? Mas sempre é um aspecto que me chama a atenção e que eu fico pensando, e aí, o que será que vai criar lá dentro? Teia de aranha, formiga, outros bichinhos. Vai ser uma casa bem quentinha para muitos insetinhos, né? Então, assim, é um sistema que existe, que funciona, mas que tem, sim, os seus poréns. Outra questão interessante para considerar nesse sistema é as janelas. Onde que você vai dispor e posicionar as janelas? Bom, você pode utilizar esse tipo de sistema nas paredes que não vão receber janelas. E isso pode, sim, ser um diferencial no seu projeto arquitetônico, ser um diferencial na sua fachada, criando uma volumetria, uma parede fica mais avançada, mais recuada. Então, pode ser, sim, um artifício arquitetônico bem interessante, além de ajudar nessa questão do aquecimento interno do ambiente. E como a gente tem essa questão do inverno frio e o verão bem quente, uma possível solução para um sistema trombe seria fazer dessa fachada, uma fachada que no inverno fique fechada, por exemplo, um brise, formando um brise que no inverno fique fechado, e no verão as aletinhas abram, permitindo toda essa ventilação e também sombreando um pouco essa parede. Que tal? Hum, já pensou que legal a gente no inverno ter essa superfície vedada, fechadinha, criando essa câmara de ar quentinho, e que vai ajudar a radiar todo esse calorzinho lá para dentro de casa, e no verão a gente abre a aletinha formando um brise na fachada. Gostei, hein? E vocês gostaram também dessa ideia? Escrevam aqui nos comentários. Ou acharam isso aí, ai não, muito trabalho, duas paredes, vidro, parede pintada escuro, hum, muita coisa para fazer. É aí, me contem. Coloquem aqui nos comentários, vocês usariam? Acharam legal, não gostaram? Escrevam aqui para mim, tá bom? E aí, curtiu esse sistema trombe de aquecimento passivo da casa? Já pensou em colocar isso na sua casa? Gente, se você está interessado nesse tipo de sistema, e em outras soluções para a arquitetura, já me segue lá no Instagram, tá bom? Ai, não se esquece, se inscreve aqui no canal, e curte, comenta e compartilha, jóia? Um super, super beijo! Tchau!